Sem três olhos, até porque eu me bebeu Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é meu amor A gente não se cansa de ser criança A gente grita na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é essa, eu sou um caminho e quando eu te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até porque eu me deito Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é meu amor A gente canta, a gente pensa, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim